Oi pessoal, eu sou o Marcel Gomes e este é o programa Já Passou da Hora, uma produção da Repórter Brasil com apoio da Oxfam Brasil. O programa traz em cada episódio entrevistas com personalidades que fazem a diferença no debate sobre sustentabilidade. Já passou da hora, gente, de nosso país resolver seus problemas relacionados à desigualdade, à exploração do trabalhador, ao desmatamento, às mudanças climáticas. Chega de andar pra trás! No programa de hoje, nós entrevistamos a ambientalista Meryl van der Mark, que coordena a Coalizão Internacional Florestas e Finanças. Desde já eu agradeço a presença da Meryl no nosso programa e lembro que você também pode ouvir isto como podcast ou até ver em vídeo no YouTube ou em outras plataformas, onde há um material de apoio para quem quiser saber mais sobre o tema discutido em cada episódio. Meryl, muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista. Obrigada a você pelo convite. Meryl, a Coalizão Florestas e Finanças, ela reúne organizações de vários países. Conta de que lugar você está falando do mundo, qual a importância e o trabalho dessa coalizão, quais são seus principais objetivos? Então, a Coalizão Florestas e Finanças é uma iniciativa de uma coalizão de organizações, de campanha e de pesquisa, que inclui a Repórter Brasil, a Amazon Watch, a Rainforest Action Network, a Profundo, a BankTrack, a Tuca, Indonésia e a Sahabat Alam, Malásia. Então, tem organizações do Brasil, da Indonésia, da Malásia, dos Estados Unidos e da Holanda. Eu mesmo sou da Holanda. E o nosso objetivo é coletivamente buscarmos alcançar maior transferência sobre quem financia as empresas de risco de desmatamento nas grandes florestas tropicais do mundo. Ou seja, quem financia as empresas que operam em setores como a produção de soja, de carne bovina e de celulose em papel, que são os setores vetores de desmatamento. Não necessariamente todas as empresas que estão diretamente ligadas ao desmatamento, mas o setor em si é conhecido como sendo um vetor de desmatamento. E essa informação sobre quem são os financiadores, muitas vezes, é muito difícil de obter. Os bancos não dão essa transparência. Mas, ao mesmo tempo, é uma informação muito valiosa, porque se você sabe quem financia, por exemplo, um determinado frigorífico, você pode responsabilizar o financiador pelos impactos. Você pode pressionar o financiador para que ele tome uma atitude, como, por exemplo, exigir que o cliente mude certas práticas. Ou que o próprio banco adote políticas para que não volte a financiar certo tipo de clientes. Ou, melhor ainda, ou em alguns casos é melhor, fazer o desinvestimento da empresa. Por exemplo, em julho do ano passado, a Nordea anunciou que iria desinvestir da JVS por conta do desmatamento na cadeia produtiva da empresa. Então, o nosso site faz isso. A gente tem uma base de dados bastante ampla, que mapeia as relações financeiras de 230 empresas, das maiores empresas que operam em cessar de todos. Tanto no Brasil, quanto nas florestas tropicais do sudeste asiático, quanto na África Central e Ocidental. E o objetivo é esse, é de dar esse acesso à sociedade civil, de poder fazer essas buscas de quem financia quem. Além disso, a gente também quer dar mais transparência sobre as políticas das instituições financeiras. Porque isso é muito importante também. Reflete o compromisso que a instituição financeira assume, para além de exigir a legalidade do seu cliente, que é o que são obrigadas a fazer. Então, a gente pede que as instituições financeiras adotem políticas de zero desmatamento e de zero exploração. E a exploração é um termo amplo que inclui todo tipo de violações de direitos humanos, de direitos indígenas, de direitos trabalhistas. E aí, no nosso site, a gente faz também essa comparação da avaliação das políticas dos bancos, para qualquer pessoa poder falar o compromisso de cada banco com o desmatamento e a exploração de pessoas. Claro. E, Meryl, é interessante que o setor financeiro, ele está indiretamente ligado ao problema causado na floresta e suas populações. Quer dizer, ele está financiando, está investindo em uma outra empresa que tem essa operação causadora de impacto. Isso me traz à mente o conceito de cadeia produtiva. Quer dizer, quando vocês apontam e analisam qual setor financeiro, qual empresa é responsável pelo recurso para uma determinada empresa que causa impacto, vocês estão naturalmente tratando essa ideia de cadeia produtiva. Esse conceito, eu imagino, é importante para vocês, né? Com certeza, né? Porque, muitas vezes, o maior problema é numa empresa, assim, numa ponta da cadeia produtiva, né? Por exemplo, no setor de carne bovina, né? No Brasil, na Amazônia, os frigoríficos, eles até podem fazer a checagem de essa empresa de quem compraram, a fazenda de qual compraram o gado, se essa fazenda tem desmatamento ou se o dono está na lista suja. Mas não verificam o resto da cadeia, né? Porque o boi passa por várias fazendas ao longo da sua vida e em todas essas fazendas pode ter havido desmatamento, pode ter casos de trabalho escravo, pode haver invasões de terras indígenas e nada disso fica mapeado. E é a responsabilidade de todos os atores dentro do elo de uma cadeia produtiva de verificar, né? Até que ponto a empresa que fornece para eles está dentro da legalidade e até que ponto essa empresa segue as diretrizes, os compromissos da própria empresa. Se uma empresa tem um compromisso de zero desmatamento, então, naturalmente, todos os seus fornecedores também têm que aderir a esse compromisso. Por outro lado, se uma empresa compra de uma outra fazenda que está envolvida em trabalho escravo, isso também reflete na empresa que compra dali, né? Porque ela também se torna responsável. E isso se estende aos bancos e aos investidores que também têm que fazer essa verificação de toda a cadeia produtiva e que são também responsáveis por violações, por desmatamento que acontece em toda a cadeia produtiva das empresas que elas financiam. Certo. Eu ia perguntar agora, assim, qual é a responsabilidade do setor financeiro? Você já reforçou que ele tem uma responsabilidade grande, né? Em saber em quem que ele vai investir ou não, né? Então, eu vou fazer uma pergunta além desse tópico, que seria a questão também da reparação, né? O quanto que o setor financeiro tem que se responsabilizar por impactos que já ocorreram? Ou mesmo o quanto que o setor financeiro tem de capacidade até de incentivar boas práticas e desincentivar, né? Práticas que causam impactos negativos, né? Como você vê essas responsabilidades e esses papéis dos bancos e investidores? Então, acho que o banco e os investidores têm um papel muito forte em incentivar boas práticas e desincentivar más práticas, né? Os bancos podem adotar certas linhas de financiamento, por exemplo, com linhas com taxas de juros mais favoráveis para clientes que seguem certos compromissos ambientais. Já existem exemplos disso, que um certo empréstimo, por exemplo, pode ter uma taxa de juros menor se a empresa conseguir alcançar certos compromissos que ela faz dentro do contrato com o banco. Claro. Então, por exemplo, as linhas do ABC, do próprio BNDES, né? É nesse sentido também, apesar da linha ter quase nenhuma saída. Mas a ideia é essa, né? De você fazer uma linha de financiamento que estimula boas práticas. Por outro lado, todos os financiadores têm, do nosso ponto de vista, a obrigação de fazer toda a verificação e exigir que seus clientes não pratiquem crimes, que não façam desmatamento, que não estejam envolvidos em violações de direitos humanos. A questão da reparação, obviamente, que eu acho que são responsáveis e que os financiadores deveriam pagar pelos erros feitos pelos seus clientes porque eles desfrutaram do lucro que foi alcançado com isso, né? Mas, infelizmente, acho que isso é bastante difícil de conseguir na prática. Mas, teoricamente, acho que sim, que deviam ser responsabilizados por isso. Claro. Para a gente fechar esse primeiro bloco de perguntas, Meryl, questão da transparência, né? Vocês têm um banco de dados, nós temos um banco de dados do Florestas e Finanças com muitas informações sobre investidores e em quem eles investem, né? e bancos também. A Repórter Brasil não esteve envolvida diretamente na construção desse banco. Então, eu pergunto para você, como que você avalia a transparência do setor financeiro hoje? É uma transparência baixa, média, alta? Está em evolução? Há muita resistência? Como é isso? É bastante baixa. Até um certo ponto tem também a ver com a questão legal, né? Que os bancos, muitas vezes por lei, são obrigados a proteger os seus clientes e não revelar a questão dos seus clientes. No entanto, há todo um tipo de arquibolso em que você pode construir que pode dar maior transparência, né? Por exemplo, tem um caso do HSBC que fez uma política que diz que a partir de uma certa data vai pedir aos seus clientes dentro do setor de óleo de palma que eles aceitem que o banco publique que eles são clientes do banco. Então, quando você pede atualização ao cliente, obviamente você pode publicar esses dados. Então, acho que a questão legal só serve como desculpa até um certo ponto. A gente tem muita dificuldade de conseguir esses dados financeiros por conta dessa opacidade e a maior fonte que usamos para os dados financeiros são pontos de base de dados financeiros como a Bloomberg ou a Reuters, a Thomson, mas que são base de dados que são caros, né? Então, por aí já existe toda uma exclusão que, em princípio, são base de dados que são mais usados pelo próprio setor financeiro, mas para a sociedade civil acessar, custa milhares de dólares ou de euros para poder ter acesso a esses dados. Outra fonte importante para a nossa base de dados são os dados do BACEN quanto ao crédito rural, mas esses dados não dão a precisão de quem recebeu o crédito, né? São dados mais gerais que foi X para o setor de soja no ano X, no tal município ou no tal estado. Então, são dados, assim, agrupados, mas que não dão o nível de transparência que seria desejável e que permite responsabilizar o banco diretamente. Perfeito, Meryl. Bom, Meryl, nesse segundo bloco da entrevista, eu queria ir um pouco mais em profundidade nas responsabilidades, né? Nas políticas corporativas do setor financeiro, né? Então, a primeira pergunta que eu tenho ali fazer é se há... Quando você olha diferentes bancos, diferentes fundos de investimento, há muita diferença ainda, né? A simetria entre as políticas corporativas de um e outro? Tem alguns que já estão degraus acima ou está todo mundo mais ou menos nivelado, até por conta da regulamentação que existe nesse setor? Como é? Então, a gente fez um mapeamento das políticas dos 30 principais bancos financeiros dos setores de ator desmatamento no sudeste asiático. Atualmente, estamos fazendo uma atualização dessa análise e vamos incluir também os bancos brasileiros, mas como ainda não tem esses dados, vou só comentar a questão dos bancos no sudeste asiático, onde a gente notou, assim, uma diferença importante. Nós damos pontos aos bancos de forma política até 50 pontos, e o máximo, e nenhum banco atingiu mais que 40 pontos. Então, a gente já mostra que há um espaço para crescer ainda bastante grande. Os primeiros, os únicos bancos que obtiveram entre 30 e 40 pontos são da Europa, então, é uma coisa, uma tendência que, em geral, também outros setores, notamos que os bancos europeus tendem a ter políticas melhores, o que não significa que sejam mais bonzinhos e que não financiam, da mesma forma, empresas que cometem legalidades. Mas a nossa avaliação também mostrou que acho que tem uns 5 ou 6 bancos que têm zero políticas, e esses bancos são todos da China e da Malásia. No Brasil, assim, estamos aguardando os resultados da avaliação, né? Tem alguns exemplos, por exemplo, o ano passado, o Banco Santander, o Itaú e o Badesco lançaram um plano para a proteção da Amazônia, e aí, dentro desse plano, eles se comprometem a trabalhar para avisar o desmatamento zero dentro do setor de carnes. Então, é um bom passo, mas ainda não é igual a uma política de desmatamento zero que seja abrangente para todo o Brasil e que é o necessário, né? Podemos combater as mudanças climáticas e a crise da biodiversidade. Claro. E, bom, pensando assim, tanto no setor financeiro como além dele, né? Você tem já uma experiência longa no trabalho sobre a questão socioambiental, ambiental. Quais são os setores, vocês mapearam isso também, né? Os setores que mais causam a destruição da floresta, mais impacto, né? Quais são esses setores e quais são os mais resistentes, se é que tem algum que se destaca, mais resistentes a tomarem medidas, né? No sentido de monitorar suas cadeias, melhorar suas práticas produtivas. É, assim, não quero dizer que não haja setores que também sejam muito ruins, mas o que nós selecionamos para focar também na questão do mapeamento das relações financeiras, no Brasil foi o setor de carne bovina e sojas, principalmente, são os setores que mais causam desmatamento e também que estão mais ligados a impactos, a conflitos rurais, né? E da mesma forma, acho que também são dos setores, por conta também do seu tamanho e do impacto, que são bastante resistentes à mudança. O setor de... Os frigoríficos estão, desde 2009, né? Prometendo transparência na sua cadeia produtiva e até hoje essa transparência não existe. E aí, acho que os próprios financiadores também têm uma responsabilidade porque se eles negassem crédito aos frigoríficos que não possam ter transparência, muito provavelmente essa transparência ia surgir muito mais rapidamente. É, só para a gente fechar, então, uma pergunta que não estava no nosso roteiro e que a gente não tinha combinado, né? sobre a questão da regulação, do ambiente regulatório. A gente falou bastante sobre as empresas, as políticas corporativas e eu queria abordar essa questão da regulação, das políticas públicas, né? Tanto no Brasil quanto no exterior. Você acompanha bem que a gente vive uma fase muito complicada no Brasil, né? Em que o nosso governo federal passando a boiada, enfraquecendo as normas, né? Reduzindo a força do Estado para fiscalizar os problemas e há muita discussão internacional, pressão de outros estados sobre isso, né? Então, eu queria ouvir você sobre isso, né? Você que vive no exterior, né? Tem essa visão de fora aqui dos nossos problemas, né? Como você enxerga essa questão da regulação, do ambiente da regulação, né? E para onde a gente vai caminhar daqui para frente? É, eu vejo com muita preocupação, né? Eu acho que o setor financeiro obviamente tem um papel importante em tentar ferrar o desmatamento e a gente insiste em que ele melhore a sua atuação nisso, mas o setor financeiro não tem o poder de legislar, nem é, também não é poder executivo, né? Ou judicial. Isso é importante que haja um governo que assegure que haja toda uma estrutura para poder implementar as leis, que as leis sejam eficazes e que quem não cumpre também seja punido eficazmente, né? E acho que não é desejável que o setor financeiro tome esse papel. Então, isso... É muito preocupante que o atual governo esteja desregularizando completamente toda a legislação ambiental que o Brasil tinha. Perfeito, Meryl. Muito obrigado pela entrevista. e até uma próxima oportunidade. Obrigada a você. Já passou da hora!